Qu,'ve se celebra a Deus? Quem você é, querido? Quando alguém te afronta, Quem você é quando Deus te faz uma ficha de melas numa tona? Quem você é quando as pessoas te julgam? Quem você é, querido, quando as pessoas te apontam? Quem você é quando Deus te afronta? Quem você é quando Deus te prova? quem você é. Deus, ele tinha uma opinião sobre Jó e no meio da prova de Deus não deu a sua opinião dele. Talvez você fale assim, mas ninguém mais está prestes, Rafael. Ninguém mais acredita em mim. Ninguém mais confia em mim. Ninguém mais me dá oportunidade. Ninguém mais. Mas, querido, não importa o que os outros pensam de você. Importa o que Deus está pensando ao seu respeito. E Deus pensava a respeito de Jó, que era um homem íntegro. Um homem reto e comércio. Qual é o pensamento de Deus sobre a sua vida? Sobre a minha vida? O que Deus está pensando ao seu respeito nessa noite, filho? A personalidade é uma coisa que você pode mudar a qualquer momento. Mas o caráter, querido, é uma coisa que você nasce. E o caráter é somente Deus que consegue mudar, sabe? É somente Deus que consegue transformar. O caráter que você consegue nascarar é qualquer um. Você consegue enganar o seu pastor. Você consegue enganar o seu líder. Você consegue enganar os seus amigos. Mas, às vezes, você não consegue. E quando, às vezes, quando a tempestade vem sobre a nossa vida, os problemas vem sobre a nossa vida e a gente fica pensando assim. Será que foi por causa daquele dia em que eu mostrei o culto? Será que foi por causa daquele dia em que o Espírito Santo me acordou e eu não orei? Será que foi porque um dia o pastor me pediu para pegar e ele disse que eu não queria? Será que é porque eu precisava ter uma oportunidade e eu não fui? A gente quer achar uma resposta para os nossos problemas. A gente quer achar uma solução para nos confortar. E ali os amigos dele começaram a chorar. Jô, você pecou. O que você fez? 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 E Jô falou para o que você fez? E Jô, ele era tão tenente a Deus, querido. Tão tenente a Deus. que a Bíblia diz que ele fazia ali em um certo momento para pedir perdão para o Senhor, não só pela vida dele, mas pela vida dos filhos dele. A palavra diz que ele orava a Deus para Deus perdoar os pecados dos filhos dele. Jô, aqui relata que ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé no nosso Senhor Jesus. Ele não perdeu a bênção do Senhor Deus, que é o Senhor que ficou com o Senhor. Ele perdeu sim os seus bens materiais, perdeu sim os seus filhos, mas ele não perdeu a fé. Porque você for ler, analisar a palavra do Senhor, diz que quando o mal é que vem sobre Jô, essas situações, em vez de ele falar assim, mas por quê? No momento ele não questiona o porquê, mas acontece que ele rasga as suas vestes, ele rasga as suas vestes, se pronta perante o pó e declara nuviestes do pó e do pó e do pó e do mundo lá. Ele glorifica o nome do Senhor e de repente parece que tudo começa a andar para trás. Você está vendo um dia e no outro você joga a cabeça. Aí, a palavra de Deus diz que a dor de Jô era tão grande, mas tão grande, que quando seus três amigos vieram para consolar Jô, diz a vida que ficaram eles, os amigos de Jô, em um período de silêncio, por sete dias e sete noites, sem pronunciar uma palavra. Porque a dor dele era tão grande de ter perdido os filhos, o pênis, e acho que o pênis é tão, mas mais os filhos e a doença que veio sobre ele. A dor era tão grande de que ele ficou uma semana em silêncio. Uma semana em que ele falava uma palavra sequer, sem se pronunciar. Somente com a dor no peito, aceitando de tudo isso que tinha acontecido com ele. Era a promessa, era a providência do Senhor, era a desloação que o Senhor tinha para ele naquele momento. Só que nós somos carnes. Nós somos um ser questionador. A palavra diz que Jô, no prazo, levou realmente, mas ele questionou. Então, nesse momento, que os amigos dele começam a questionar, começam a perguntar para ele, o que você fez? E Jô começa a falar, Senhor, o que eu fiz para ele ser isso? O que eu fiz, Senhor? Ele começa a ter chorado tanto, que acho que na cabeça dele, ele acaba acreditando que realmente ele deve ter feito alguma coisa que não ganhou a Deus. Porque ele perguntou para Deus, o que eu fiz? Ele anunciou o dia em que ele morre, que ele morre, que ele nasce, perdão. Ele diz, o dia em que foi dito, que nasceu um homem, que era ele. Ele anunciou o dia no nascimento. A dor dele era tão grande, querido, mas tão grande. Mas essa dor, ele só tinha uma pessoa que podia estar lá. Não eram os amigos. Não era a solução que ele precisava achar o que ele estava passando para aquilo, não. A única pessoa que podia curar ele nessa dor era Jesus. Era o nosso Senhor, o nosso Deus. Somente essa pessoa. Se eu tinha errado, o que Jô tinha feito para que isso estivesse acontecendo com ele, não era assim. Tudo bem que a gente não deve se preocupar com as opiniões alheias. Mas nós, como cristãos, como diz a palavra do nosso Deus, que nós somos semelhantes a Ele, nós temos que agir semelhantes a Ele. Se você se declara como um cristão, se você se declara como um crente, no meio do teu trabalho você tem que ser crente. Na sua esposa você tem que ser crente. Ou você quer que Deus olhe para você na sua igreja de uma maneira e fora dela olhe de outra. No teu tratamento você tem que ser crente. No teu relacionamento você tem que ser crente. Em tudo você tem que ser cristão, querido. Em tudo você tem que agir semelhante a Ele. Deus não soa uma palavra sobre nós que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Quando dizem imagem e semelhança comigo, às vezes a gente pensa, será que Deus é assim que nem a gente, né, o Piso? Não sei. Isso é uma resposta que você vai ter só no céu. Mas como dizem imagem e semelhança, se diz também o caráter. Se diz também as atitudes. O que a palavra diz? Perdoai para ser perdoado. Deus não te perdoa? Te perdoa. Então você não vai ter que perdoar.